Música Está começando o resumo da semana. Comissão de Defesa da Mulher lança em parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres aplicativo no plenário da Câmara Municipal. O Clique 180 é uma ferramenta que permite aos usuários obter informações sobre os tipos de violência, dados e localização dos serviços da rede de atendimento, explicações sobre a Lei Maria da Penha, além de informações sobre os locais e as cidades que oferecem maior perigo. O aplicativo já está disponível para smartphones e na internet no endereço www.clique180.org.br. O vogal da Comissão de Finanças, vereador Jefferson Moura, promoveu o encontro com profissionais da educação. Ele falou de suas ações na área durante o mandato. O parlamentar criticou a forma como é distribuído o orçamento na área da educação. Falta discutir a importância de se aplicar recursos da educação na educação. Ele explicou seu projeto de lei que pretende construir novos centros de educação para jovens e adultos. Nós entendemos que hoje a educação de jovens e adultos, mais do que nunca, tem um papel fundamental na nossa cidade. É um papel na formação pedagógica e na formação de cidadania. Então, os centros especializados trazem a possibilidade de ampliar esse espaço, de potencializar a EJA na cidade do Rio de Janeiro. Isso, para nós, é uma prioridade. Veja outros destaques desta semana. Parlamentares aprovaram o projeto que cria o Fundo Especial da Câmara Municipal. A iniciativa foi da mesa diretora em parceria com as comissões de justiça e redação de finanças, de administração, de educação e da saúde. A comissão especial, presidida pelo vereador Reimon, reuniu representantes dos movimentos estudantis. Na pauta, foram discutidas políticas públicas para a juventude. A juventude tem feito um trabalho importante de posicionar-se na sociedade e a Câmara Municipal do Rio não pode ficar ao largo disso. A Câmara Municipal do Rio tem que dar a sua contribuição e acho que a melhor contribuição é abrir-se para, na discussão com a juventude, entender quais os caminhos para estabelecimento da política. Parlamentares lamentaram a morte do ex-governador Marcelo Alencar. O político, que também foi prefeito e senador, morreu em casa no último dia 10, aos 88 anos. A pedido do vereador César Maia, parlamentares fizeram um minuto de silêncio em homenagem a Marcelo Alencar. Marcelo Alencar foi o gestor da Rio 92, Eco 92, o primeiro grande evento internacional que a cidade do Rio de Janeiro teve. Companheira de partido do político, a vereadora Tereza Berger também fez a sua homenagem. O nosso querido Marcelo Alencar, que vai fazer muita falta e já deixa muita saudade. O ex-governador Marcelo Alencar recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto aqui na Câmara. A solenidade ocorreu no dia 8 de maio de 1985. O autor da iniciativa foi o ex-vereador Ivo da Silva. Veja quem foi homenageado nesta semana na Câmara Municipal. O subsecretário de Estado da Baixada, Carlos Castilho do Nascimento, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Dr. Gilberto. Já o parlamentar Eliseu Kessler entregou a maior honraria do município ao jornalista Haroldo Zaguer Faria Tinoco. Por iniciativa da vereadora Cristiane Brasil, o parlamentar Alexandre Esquerdo fez a entrega de moções de congratulação e louvor a diversas personalidades. O resumo da semana está chegando ao fim. Se você quiser assistir esse e outros programas, acesse camara.rj.gov.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta